Ei, você é professor da Rede Pública de Ensino de Minas Gerais e ainda não viu essa manchete aqui? Então se liga aí porque você está perdendo uma grande oportunidade, hein? Acompanha aqui comigo. Professores da Rede de Ensino Estadual serão os novos examinadores de trânsito em Minas Gerais. É, o DETRAN está fazendo a transição da Polícia Civil para a Secretaria de Planejamento e o governador do estado, Romeu Zema, publicou esse decreto aqui, ó, 48.898.2024. Foi publicado agora, no último dia 20 de setembro, dizendo exatamente isso. Está transferindo para os professores da Rede de Ensino a possibilidade de se tornarem os novos examinadores de trânsito. Bora ver? Acompanha aqui comigo, ó. O governador do estado de Minas Gerais publicou no último sábado, 20 de setembro, o decreto 48.898 determinando que os professores da Rede Estadual de Minas possam exercer a função de examinador de trânsito pelo CETMG. Esse CETMG é o antigo DETRAN, está em todos os estados do Brasil, chama DETRAN, mas aqui em Minas chama CET. Os professores da Rede Estadual perceberam nisso uma excelente oportunidade de composição salarial. Centenas deles já entraram em contato aqui com o nosso escritório, tá? Era a Polícia Civil, agora serão os professores. Enquanto o DETRAN estava sob a gestão da Polícia Civil, a função de examinador era restrita aos servidores deste órgão, da polícia. Entretanto, com a transição do DETRAN para a CEPLAG, agora não mais DETRAN, é CET, a prioridade agora será dos professores da Rede Estadual. Veja o que diz o decreto, tá aqui, ó. Artigo 2º, parágrafo 7º. Somente poderão atuar como agente examinadores os servidores lotados na CET, ou seja, CET ou DETRAN, né? Quem já está lotado na CET, no DETRAN, no Trânsito MG, esses poderão ser examinadores. Tem também aqueles servidores estaduais aposentados que já exerciam a função de examinador. Esses também poderão continuar exercendo essa função aí junto à CET. E agora olha aqui embaixo, ó, professores da Rede Estadual de Ensino. Essa aqui que é a sua oportunidade de composição salarial. Uma ótima oportunidade aí, hein? Quais são os requisitos para ser um examinador de trânsito? Liga aí, ó. A resolução 789 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito estabelece esses requisitos, tá? E vale para qualquer lugar do Brasil. Está lá no artigo 62, nos incisos que vão de 1 a 7. Veja comigo. No mínimo, 21 anos de idade. Se você tem, já cumpriu o primeiro requisito. Nível superior em escolaridade. Se você é professor da rede pública, certamente você tem isso aqui também. Dois anos de habilitação. E não existe categoria D, igual o pessoal pensava e não, tá? Dois anos de habilitação. Você ter sua Bzinha para dirigir automóvel, tranquilo. Tem que ter essa habilitação há pelo menos dois anos. E o ano de permissão para dirigir, aquele ano de habilitação provisória, conta, tá? Curso para examinador de trânsito. Ah, tem que ter um curso de formação. Ah, mas aí não é... Não, o curso é tranquilo. Já falo para você como é que é esse curso aí. Cargo horário, valor e tudo. E aí vem aquele prontuário limpo, né? Não pode ter cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Não pode estar cumprindo penalidade de suspensão do direito de dirigir. Carteira suspensa, não, né? E nem é penalidade de cassação do documento de habilitação. Tranquilo? Fechou tudo aí? Vamos nos atentar a esses dois aqui. Dois anos de habilitação, qualquer categoria, e curso para examinador de trânsito. Sobre o curso de formação de examinador, como é que ele funciona? O curso de formação de examinador de trânsito é composto de quatro módulos, sendo o primeiro deles o curso de formação de instrutor. É exatamente isso. O módulo 1 do curso de formação de examinador, o módulo 1 dele, é o curso de formação de instrutor. Então primeiro você tem que fazer o curso de instrutor e na sequência faz uma carga horária complementar para então concluir o curso de examinador. Veja aqui, o curso de instrutor de trânsito tem carga horária de 180 horas aulas, trazendo essas disciplinas aqui. Fundamentos da educação, didática, língua portuguesa, legislação de trânsito, direção defensiva, primeiro socorro, medicina de tráfego, noções de proteção e respeito ao meio ambiente, convívio social, psicologia aplicada à segurança do trânsito, noções sobre funcionamento de veículos de duas e quatro rodas, mecânica básica, prática de direção veicular em veículo de duas e quatro rodas e prática de ensino supervisionado. Esse é o curso de instrutor, 180 horas aulas. Feito ele, você vai para os módulos finais, que é o 2, 3 e 4, que somando tudo, dá mais 28 horas aulas. Aqui nesse texto, que já está disponível no nosso blog, é autoescolaonline.net barra blog. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, talvez num card aqui também, o link para você clicar e já cair direto dentro do blog. No texto, você tem aqui o link, onde você consegue ver tudo sobre valores, forma de pagamento, quando é que começa o próximo curso, quando é que ele termina. Você vai fazer tudo da sua casa, do seu celular, olha que coisa interessante. Os módulos 2, 3 e 4, que são específicos para examinador, eles trazem o seguinte, fundamentos do processo de avaliação, aspectos psicológicos no processo de avaliação, papel do examinador no processo de habilitação. A gente vai terminar aqui, onde fazer esses cursos, você vai fazer, aí eu trouxe aqui uma recomendação de uma mega empresa, isso é de nível nacional, atende o Brasil todo, que eu sempre indico ela pela seriedade, os muitos anos já de mercado, pelos profissionais que estão lá dentro, que eu conheço, e é óbvio que a gente aqui da Legtran só recomenda coisa muito boa. Então eu sempre trago a LM, que não tem erro, tá? Todo mundo que faz lá, volta para agradecer, manda até um presentinho para a gente aqui. E aqui vem o contato da LM, você vai clicar aqui no botãozinho azul, você vai cair direto no WhatsApp deles lá, vai conversar, e vai ver tudo a respeito do seu curso de examinador. Só posso adiantar que você vai fazer da sua casa, no seu celular, no seu notebook, não precisa tirar o pé de dentro de casa, tá? Fique com o curso pronto, realizado, na hora que o CET, porque por enquanto o que foi publicado é o decreto do governador, e ele deu 12 meses para o CET, que é o Detran Minas, aplicar o que esse decreto regulamenta. Então a partir do dia 20 de setembro de 2024, o Detran, agora CET-MG, tem 12 meses para aplicar o que esse decreto impõe. Então você já corre, faz o seu curso, você que é professor da rede de ensino, fica prontinho, preparado, só esperando a publicação da CET agora, para poder saber como é que vai ser a designação, os apontamentos. Eu lembro que quando era polícia civil, tinha uma prova seletiva lá dentro. O pessoal fazia o curso, ficava pronto, preparado. Quando acontecia essa prova seletiva, eles faziam a prova seletiva, e dentro da classificação ali, o chefe das bancas, eles iam indicando, né? Dentro da lista ali, na classificação, na ordem certinha, quem que ia entrando. Posso dizer que praticamente todos os servidores que faziam o curso e se colocavam à disposição, mais cedo ou mais tarde entravam. Até porque o tempo ia passando, quando acabavam aqueles ali da lista, eles faziam a nova prova seletiva, colocavam mais gente. E ó, é uma excelente oportunidade de composição salarial aí, tá? Você que é professor, tá na luta, querendo dar uma engordada nessa conta aí, já vai ter esse extra para trabalhar junto ao DETRAN, agora CET de Minas, como avaliador e examinador de trânsito. Aqui na tela, em algum lugar também na descrição, vou deixar o link e o WhatsApp da LM Cursos, que é a instituição que a gente recomenda pela seriedade da instituição, pelos profissionais que trabalham lá dentro, que eu conheço, e porque eu tenho certeza que assim eu vou estar recomendando uma instituição bacana, que você vai sair de lá satisfeito e vai nos agradecer. Se liga aí, professor da rede pública, não perde mais tempo, corre, fique preparado, só esperando a portaria agora do CET-MG, para ver como é que vai funcionar essa questão da classificação e a nomeação para você exercer essa função aí. O canal DETRAN sempre trazendo excelentes informações para você que nos segue aqui. Aproveita e já se inscreve aí, deixa o like se você gostou e compartilha esse vídeo. Um grande abraço!